Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Sempre muito bom poder estar aqui com você e conversar sobre os mais diferentes temas para que a gente possa ter uma vida, ter um dia, ter toda uma situação cada vez melhor. É sempre muito bom, né? Quando a gente entende alguma coisa, a gente consegue processar ela melhor, consegue traduzir isso melhor para o nosso dia a dia. É uma honra poder participar do seu dia a dia, poder entrar aí na sua casa e conversar com você e com toda a sua família. Por isso, sempre que você quiser refletir sobre qualquer tema, pode mandar aqui para a gente. Nossa produção vai convidar especialistas, nós vamos estudar o assunto e vamos oferecer para você elementos para que você possa refletir e possa, quem sabe, chegar a uma conclusão e encontrar a solução que você está buscando. Muitíssimo obrigada pelo retorno de todos vocês, pela participação nas nossas redes sociais, pela sua presença conosco aqui no Cabeça Pra Cima e em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Muitíssimo obrigada também a você, querido semeador de Boas Novas, que nos ajuda a poder estar aqui diariamente, 24 horas por dia, abençoando vidas. Que o Senhor mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus e que Ele te cubra com as mais ricas bênçãos. Não só a você, semeador, mas a todos vocês que nos acompanham aqui na Rede Boas Novas de televisão. A gente vai conversar hoje sobre um tema bastante interessante. É um tema mesmo daqueles que é para fazer pensar. Porque, interessante, conceitualmente, cientificamente, o homem, a mulher, o ser humano, ele é considerado ou classificado como um ser social. Sabe o que isso significa? Que nós fomos feitos, fomos concebidos para subsistir, para viver com outras pessoas, com outra pessoa, para não ficarmos sozinhos. Nós fomos concebidos, é da nossa essência, conviver, estar com o outro. Mas é incrível como tantas vezes parece que a gente até esquece dessa questão. E a gente cria isolamentos. E, grande maioria das vezes, a gente cria esses isolamentos quando a gente encara o diferente. E o mais triste dessa história é que essas questões podem acontecer dentro da nossa casa, dentro da nossa família. No programa de hoje, a gente vai refletir sobre exclusão familiar. Começamos com o nosso informativo. Durante séculos, a sociedade estava designada a seguir somente um parâmetro. Tais costumes e preceitos ainda ficam enraizados na cultura de diversos povos. O preconceito existe para todos. Afinal, cada um tem as suas ideologias e escolhas que diferem os grupos sociais. Entretanto, a ideia do preconceito, quando afeta terceiros, por discriminação ou outros fins, prejudica toda a sociedade. O Brasil é um dos países onde mais ocorreu a miscigenação e, ainda assim, está no topo das discriminações. Fomos o último país da América a decretar o fim da escravidão. Isso comprova que, durante muito tempo, o país foi tomado por ideias imperialistas, que eram totalmente patriarcais e conservadoras e continuaram enraizadas na nossa cultura. Hoje, esse tipo de preconceito atua também em muitas famílias, resultando assim em uma exclusão familiar. Segundo pesquisas, é frequente, na prática de clínicas de família, a exclusão ou rompimento como forma de convívio com um membro que é diferente e costuma questionar valores, crenças e os intocáveis mitos familiares. Pois é, olha, a exclusão familiar é o tema que a gente vai refletir hoje aqui, né? E eu aposto que você, de repente, está dizendo assim, não, mas isso não me afeta, isso não diz respeito à minha família. Mas, quando a gente fala da exclusão familiar, a gente está falando daquela falta de olhar, às vezes, para o idoso que está dentro de casa. Como disse no informativo, alguém que tem uma ideia diferente, às vezes, pessoas que têm uma enfermidade, que a gente cria ou exclui do nosso padrão de saúde, beleza, de um monte de coisas. E a gente, naturalmente, deixa para lá. Será que isso pode estar acontecendo aí com você? Para falar sobre esse tema e nos ajudar a refletir sobre ele, eu tenho o prazer de receber hoje aqui a Lucrécia Niso, terapeuta de família, consteladora familiar. Aliás, falou em família, Lucrécia tem que estar aqui, né? Não pode não estar. É um prazer grande, Celeste, estarmos juntos mais uma vez, né? E para falar desse tema tão pertinente sobre a exclusão, que estamos aí com muitas questões em relação a isso, né? O mundo está olhando muito para isso e vamos ver aí esse debate. Eu acho que temos muito para aprender e passar um pouquinho das nossas experiências. É isso aí. Muito obrigada, Lucrécia, por mais uma vez estar aqui com a gente. É um prazer grande. Também conosco, Antônio Jorge Moreira, ele que é coach de família e training de pais e filhos. Muitíssima obrigada. Sua primeira vez aqui no Cabeça para Cima com a gente, né? É verdade, é verdade. Eu aproveito para parabenizar a senhora pelo programa que tenho acompanhado e tem trago, de fato, assuntos extremamente relevantes à sociedade, ao dia a dia de todos. E por essa razão, estamos aí no intuito de colaborar aquilo que pudermos. Verdade. Interessante, né? Porque a gente vive um tempo de tanta informação, de tanta comunicação, na verdade, né? Mídias sociais, todo mundo interagindo, essa coisa toda. Mas, na verdade, a gente também vive um tempo de muita solidão, né? De muito individualismo, onde as pessoas estão olhando muito mais para o seu próprio umbigo. Às vezes, fingem se interessar com o outro, pelo outro, mas, na verdade, essa coisa não se aprofunda, né? Não se aprofunda. Vivemos um tempo de exclusão? Olha, a verdade é que muitas famílias, né? Olhando para as famílias ou para uma sociedade, com certeza, né? Isso aí já é de primórdios, né? Nós temos sempre o hábito de excluir o diferente, né? Hoje, a sociedade está sendo muito trabalhada, mas ainda estamos muito olhando de forma muito arcaica para isso, né? Que, realmente, viemos aí numa trajetória social de muita exclusão. E a própria família em si, né? Que exclui aquele que é diferente, né? Hoje, os jovens acabam buscando situações de ser diferente, não porque quer, mas porque é, né? Porque nós somos diferentes. E, às vezes, o diferente grita dentro daquela micro sociedade que é a família. E isso acaba gerando o quê? Uma exclusão. E, logicamente, qualquer exclusão gera consequências graves dentro de uma estrutura. Seja ela empresarial, seja ela familiar. No momento que você tem uma exclusão, e essa exclusão... Porque quando a gente fala de exclusão, a gente fala de algo bruto, né? Algo que, realmente, não foi feito com amor. Então, logicamente, isso vai gerar consequências. Sua opinião? É, baseando-se no que a nossa cara amiga disse, de fato, a sociedade estipula os valores dos quais, se não estiver integrado a eles, já passa a ser uma verdadeira exclusão. Algo que deve ser extremamente trabalhado por profissionais qualificados, para que possa proporcionar alternativas de se desfazer. Porque, caso não se desfaça, as consequências, de fato, são danosas, danosas. Pois é, né? A gente acabou aprendendo essa história que o diferente, ele não é bom. Que o diferente é para ficar de lado, essa coisa toda, né? E, muitas vezes, eu vejo que a gente está vivendo um tempo onde isso vem sendo trabalhado para que a gente olhe para o diferente como algo simplesmente diferente, mas não ruim. É diferente, não é igual a mim, mas é bom. É algo que precisa ser olhado, precisa ser tratado, precisa ser considerado, precisa ser entendido. A gente tem também essa mania de, como eu não entendo, fica para lá. Em vez de eu procurar entender, eu vou deixar para lá. Quando a gente está falando de exclusão familiar, do que que, de fato, a gente está falando? O que que é essa história da exclusão familiar? Ou quais são os casos mais comuns de exclusão familiar que a gente tem? Na verdade, a exclusão familiar são reações dentro de um convívio no qual não é comum a todos. Um dos integrantes, normalmente, se sente, não menosprezado, mas se sente à parte daqueles hábitos dos demais. E, por esta razão, passa a sofrer com a separação. Porque, muitas das vezes, os demais não conseguem entender ou admirar aquela especialidade da qual eles não têm. Os demais imaginam que existe uma regra a ser seguida, que não pode, de forma nenhuma, se desvencilhar disso. E aquele especial, ele, na verdade, tem muito mais a oferecer, que, por sinal, deveria ser não excluído, e sim admirado. Porque, na verdade, ele está buscando agregar alguma coisa àqueles que têm um cotidiano muito reduzido. Mas, infelizmente, acaba sendo excluído. Dando uma visão mais ampliada da exclusão familiar, nós podemos ter uma visão que foi criada pelo Bert Helling, que é um alemão, e que ele fala que a família que exclui, é porque esse membro excluído, na verdade, ele está reproduzindo alguma exclusão de uma geração, de gerações anteriores. Algo aconteceu em que pessoas foram excluídas. Qual é as consequências da exclusão familiar? É que, quando você exclui um membro da família, na outra geração, ele volta em outra pessoa, dentro da personalidade da outra pessoa. Isso é a grande questão da exclusão. Por isso, as consequências. Então, muitas vezes, as famílias, várias gerações, existe uma mesma exclusão. Vamos pensar, muitas vezes, no alcoólatra, que em várias gerações, acontece que, vamos supor que há quatro gerações atrás, um avô alcoólatra foi excluído, automaticamente, netos vão tomando essa posição e vão repetindo essa exclusão. Enquanto essa exclusão não for solucionada, que é a exclusão desse avô, que foi traumático para a família, essa exclusão vai sendo repetitiva, repetitiva, repetida, perdão. Então, é sempre importante dar um zoom na exclusão, porque, na verdade, geralmente, são consequências de gerações anteriores que estão sob... Porque, muitas vezes, aquele membro que é excluído, ele vai embora, ele sai, ele briga, ele é excluído, mas ele nem sabe o que aconteceu. Por quê? Porque, na verdade, é uma repetição de uma história de ancestralidade daquela família. E é bom a gente deixar claro que aqui a gente não está falando de reencarnação, a gente não está falando nada disso, né? De não sei quem que voltou agora, né? São campos emocionais. Exatamente, a gente está falando de campos emocionais, de marcas profundas que ficam. Inclusive, foi comprovado cientificamente essas marcas emocionais dentro da genética, até está sendo comprovado isso. Isso aí, e que aí comportamentos acabam sendo reproduzidos, que a gente vai querer entender como, por quê, né? E você vai encontrar isso dentro de um traço familiar, de uma história familiar. Sim, e nós temos uma mega exclusão familiar, no sentido, se a gente olhar em um olhar profundo, às vezes, uma criança que faleceu prematura nessa família, né? Eu até conto muito um caso de uma cliente que foi ter um bebê, voltou para casa, ela sem o bebê, e ela nunca falou nada para os filhos, pequenos, e nunca falou nada para o marido. O marido nunca perguntou, cadê aquela criança que ela foi ter? Uau! Ou seja, houve aí uma exclusão, exclusão daquele bebê. Lógico que é por amor, no sentido de não ter a dor. Só que isso, o que aconteceu depois com ela? Ela teve um próximo filho, e esse filho teve várias deficiências. Por quê? Porque ele fica no lugar da criança, emocionalmente, da criança que faleceu. Ele toma o lugar. Às vezes, a gente pensa que está evitando uma dor, e, na verdade, a gente está potencializando. Está aumentando a dor, né? Exatamente. Está perpetuando de forma a aumentar essa dor, não é mesmo? E a gente fala de situações dessa ordem, né? Que elas são, talvez, menos concretas, menos visíveis, né? Mas a gente tem aquelas situações, às vezes, de uma pessoa mais idosa, que está no contexto da família, e, porque ela é diferente, ela não segue o ritmo da família, ela não segue a tecnologia, etc., etc., A velocidade, né? A velocidade da família como um todo, de repente, ela acaba sendo também excluída. Ela não participa das conversas, ela, muitas vezes, não é, não participa dos passeios, etc., e ela acaba ficando, sendo deixada de lado, né? Eu já preciso ir para o meu intervalo, meu primeiro intervalo, tá? Então, vamos lá. A gente vai para o intervalo e a gente volta para entender um pouco dessa questão, porque quando a gente diz que o homem, ele é um ser social, ele precisa desse convívio, ele precisa dessa atenção, quando a gente tem atitudes assim com os idosos, por exemplo, e a gente vai buscar outras figuras, o que que acontece, né? O que que acontece para esse idoso é pela exclusão familiar, certo? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Isso aí, está aqui refletindo sobre a questão da exclusão familiar, né? É algo que é muito mais comum do que a gente, às vezes, imagina. Muitas vezes, a gente está excluindo o ente da família, a gente está excluindo uma situação dentro da família que a gente nem percebe, mas os nossos especialistas estão aqui para nos ajudar e entender, né, como é que essa coisa acontece, o que que caracteriza uma exclusão familiar? Como é que a gente pode, até para o pessoal que está nos acompanhando agora, né? De repente, a gente está dizendo assim, dá uma olhadinha, presta atenção no ambiente familiar. Será que vocês aí estão praticando alguma exclusão? Será que está acontecendo algum tipo de exclusão nessa família? O que que caracteriza uma exclusão familiar? Começando com você. Bom, inicialmente, eu acredito que seja o despreparo dos que estão convivendo aquelas circunstâncias. Não só para quem está excluindo, como, evidentemente, para quem está sendo excluído. Para quem está excluindo, não está com o devido preparo de conduzir um relacionamento apropriado, em especial, quando trata-se de pessoas idosas. Pessoas idosas, pessoas idosas, todos nós sabemos, requeram um cuidado mais adequado. E não é tão comum, muitos, pela questão das atividades profissionais, pelo corre-corre do dia a dia, pelo seu cotidiano, não é muito fácil eles conseguirem fazer com que essa situação seja bastante harmônica. Então, por essa razão e por falta do preparo emocional, psicológico, eles vão excluindo gradativamente o idoso até chegar a um determinado ponto que começa-se a perceber o quanto a consequência dessa exclusão está sendo ruim para esse excluído, do qual gera uma série de resultados. Um deles, a própria redução de vida, o próprio mal-estar, o afeto à saúde, enfim. Então, a exclusão, ela é propícia para aqueles que não estão preparados a conviver, algo que a vida da gente são fases. E muitas das vezes saímos de uma determinada fase para outra, sem percebermos que fizemos essa mudança. E a falta de preparo acaba condicionando essa realidade. Às vezes a gente fala em preparo, isso passa também por uma questão de prioridade, daquilo que a gente vai começando a dar importância, a dar valor, porque às vezes a gente entra num pique do dia a dia, tanta coisa para fazer que nem percebe, nem percebe que você está deixando alguém de lado, nem percebe que de repente aquele idoso está ficando para lá. A impressão que me dá, pela minha experiência no consultório, lidando com terceira idade e com esse tipo de exclusão, na verdade a exclusão não começa ali, naquele momento da idade mais avançada. Ela já é uma exclusão feita desde cedo. O filho que já, a relação já tinha uma relação de exclusão entre mãe e filho, então isso vai gerando consequências. Porque na verdade, na idade da terceira idade ou juvenil, no caso, eu acredito que ela já comece... Já tinha um distanciamento, né? Exatamente. Uma falta de... E aí, logicamente, vai gritar nesse momento onde ele necessita dos cuidados. Mas não vejo que começa exatamente nessa faixa etária. Já é algo que já vem acontecendo. E as grandes consequências dessa exclusão, quando eu excluo um ente querido meu nessa faixa etária, logicamente, eu estou excluindo ele e tudo que eu tenho que tomar dele como membro da família. Porque é a minha origem, né? Se é uma avó, se é um avô, se é um pai ou se é uma mãe, eu tenho que tomar comigo esse pai e essa mãe por amor. Então, quando eu não faço isso, quando eu excluo isso, eu estou fazendo uma cisão. Eu estou negando isso que eu tenho que levar adiante. Quando eu não levo isso adiante, eu tenho graves consequências na minha vida. Isso vai pesar sobre a minha história também e sobre a relação. A mesma coisa, meu filho vai fazer comigo. Por quê? Porque se eu fiz isso com os meus pais ou com os meus avós, automaticamente eu vou repetir a relação. Porque existe um corte aí. Essa energia amorosa que tem que passar, né? De avós, de bisavós, de tataravós, não está passando. Isso aí é algo que já vem de trás. Então, a exclusão não é bem... Não vejo a questão de ser por causa da idade. E sim a falta de afetividade. Eu acho que parte daí um pouco. A gente está falando aqui de idosos, mas muitas vezes você tem casos gritantes em famílias, onde você tem pessoas ou crianças mesmo, que elas têm algum tipo de situação diferente. Às vezes, crianças... Especiais. Especiais, né? Crianças com síndrome de Down, crianças que são autistas, crianças que elas fogem, que elas saem daquele nosso chamado e falso padrão de normalidade, né? E aí, pronto. A gente acaba não dando a devida atenção. E isso é crítico, né? Porque isso vai afetar o emocional dessas crianças. Não vai? Com certeza. Não só o emocional da criança, mas também, sem talvez ser perceptível, o emocional de quem cuida dessa criança. Porque, como a cara amiga falou, de fato, isso se torna, esses resultados, eles se tornam constantes. Eles vão se repassando. Se, de fato, você não tiver um devido cuidado com o próximo, futuramente, não terão cuidado contigo também. Porque você, na verdade, é um exemplo e é uma forma de mostrar, não só de como se proceder, como também quem terão que ter procedimentos contigo. Na verdade, a criança, ela necessita constantemente de todo um carinho, de todo um cuidado e de toda uma compreensão para com o estado dela, seja excepcional ou seja normal. Agora, se de tudo não houver, infelizmente, as consequências, elas não deixam de aparecer. Mas é importante também olhar, esse olhar mais profundo, no sentido de saber que essa pessoa que não está conseguindo incluir essa criança com essas limitações, na verdade, lógico que o objetivo dele é querer amar essa criança. Ele não quer excluir. Ele tem algo na estrutura dele que não lhe permite a relação, alguma dificuldade. Porque essa criança, talvez, esteja mostrando para esse sistema familiar algo primoroso para essa família aprender, tomar isso como primoroso. Só que, muitas vezes, se sente como um castigo, como algo que veio como punição. E, na verdade, não é. Se você tiver um olhar primoroso, se você tiver um olhar amoroso, você vai ver que ali você está diante de uma grande escola, de algo que essa família precisa aprender com a vida, não é? E agradecer aquela criança pelo que ela está trazendo de crescimento àquela família. Mas nem todos sabem disso. Muitas vezes, entende como punição, como eu fui punida por ter um filho, por ter... E, na verdade, isso não existe. Está fora de questão a questão de punição. E, sim, aquela criança, aquela relação de amor serve para mostrar valores, valores, ou algo que aconteceu no passado dessa família, ou algo que eles precisam retificar na sua estrutura familiar. Então, eu gosto... Muitas vezes, eu acolho muito aquela pessoa que vem com a rejeição dos filhos, com a rejeição de filhos com deficiência. e, se a gente acolher eles e mostrar para eles os valores, como ela foi presenteada com algo muito importante, começa a olhar aquilo totalmente diferente. Na verdade, a questão cultural de ver... Eu acho que nós temos que trabalhar muito essa cultura para que o reconhecimento dessas crianças, ou seja, dos idosos, das crianças com deficiências, ou de raças. Então, tudo isso, nós temos que nos trabalhar e ver o quanto é importante a gente agregar isso às nossas vidas e aproveitar o que de bom eles estão dando para a gente. É verdade. Sabe, Lucrecia, eu acho que é fundamental isso que você está colocando, porque isso vai exigir da gente uma mudança de olhar, uma mudança para um olhar primeiro de compreensão mesmo, de humanidade. Eu vou chamar aqui de um olhar, inclusive, de piedade, não no sentido do piegas, da pena. Não, porque piedade não é isso. A piedade é exatamente aquele olhar de compreensão, de elevação, de você buscar entender, às vezes, as questões desse outro e trazer esse outro para uma realidade de desenvolvimento, de participação, de pertencimento dessa questão toda. E muitas vezes, dentro do seio familiar, a gente acaba criando esse tipo de exclusão. Às vezes, um filho que ele adotou uma opção sexual diferente, isso hoje em dia está muito forte, e às vezes, em vez da gente buscar entender, buscar trabalhar, a gente exclui. uma situação disso, às vezes, uma situação de doença, uma situação de opinião, por exemplo, porque é de determinada religião, porque é de determinado partido, e a gente, em vez de ir buscar entender, a gente exclui. E a exclusão, ela tem consequências graves, ela não agrega valor para ninguém, nem para quem foi excluído, como vocês já colocaram. Porque nós achamos, nós seres humanos, achamos que excluindo, a gente está livre daquilo, e ao contrário, quando você exclui, aquilo ali fica guardado em cima de você, sobre você, porque o indivíduo está excluído, mas aquele campo todo, aquela emoção toda, aquilo tudo que significa aquele indivíduo, está dentro de você. Então, isso vai gerar uma consequência na família toda, porque essa família vai ter várias outras consequências devido a essa exclusão. É impressionante, como questões não resolvidas com a gente mesmo, elas reverberam, reverberam para a gente, reverberam para a família, reverberam para todo mundo. você, como um coaching de pais e de filhos, o que você recomendaria, como você sugere que se trate na hora que você identifica, porque a gente está provocando aqui situações, e de repente as pessoas já têm a noção disso, mas podem se sensibilizar a partir do que a gente está falando. E aí, o que é preciso fazer para a gente lidar com as situações de exclusão, seja de que ordem for, dentro de casa ou fora de casa. Eu acho muito incrível, porque, incrível no sentido de bacana, porque hoje em dia a gente vê nas escolas as crianças lidando muito melhor com essas situações do que nós adultos, né? Então, a criança já olha para o diferente como simplesmente diferente. E daí? Tudo bem. Nem questiona, né? Nem questiona, porque ele é ele. e ponto e ponto. Porque aquele diferente vai olhar para essa criança chamada ou talvez, né, qualificada aí como normal, ela vai olhar como diferente. O diferente é essa daqui, né? Então, situações desse tipo, como fazer, como a gente lidar com os processos de exclusão de forma a sair deles mais íntegros e etc. Eu já preciso ir para o intervalo. Eu vou dar essa paradinha e a gente volta, volta com você. Legal? Perfeito. Vamos lá. Isso aí, queridos. A gente está aqui provocando você. Uma coisa que a gente gosta de fazer, provocar você a pensar, refletir, olhar para o lado, perceber as situações, porque, sabe, é assim que a gente muda patamares de vida, é assim que a gente cresce, é assim que a gente muitas vezes identifica situações, porque de coisas que às vezes nunca a gente tinha parado para pensar, né? E olha que esse assunto que a gente está falando aqui não é um assunto pouco falado, até tem se falado muito atualmente, né? Mas muitas vezes a gente fala, 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 mas nunca acha que isso tem a ver conosco, né? Nunca acha que tem a ver conosco. Mas quando a gente pode perceber, identificar as situações de exclusão dentro da própria família, e aí, o que a gente faz? Bom, mediante a percepção que se excluiu alguém, isso, na verdade, a gente chega a entender que são crenças delimitantes dos quais mantém-se viva naquele que excluiu, por não se considerar até então capaz de solucionar aquele momento que está vivendo. A exclusão, para alguns, é uma solução, que, na verdade, talvez até seja momentânea, mas ao longo do tempo vai se perceber que, infelizmente, não é solução, muito pelo contrário. Ele tem que, primeiro, vencer aquelas barreiras que o levaram a excluir alguém, porque são barreiras de incapacidade de lidar com essa situação que, infelizmente, proporciona a primeira atitude excluir, porque excluir é como se eu tivesse não tendo mais esse problema a vivenciá-lo. Mas, na verdade, o certo é buscar vencer essas crenças delimitantes dos quais quem exclui tem, para que possa, então, se preparar para viver essa circunstância de uma forma produtiva, de uma forma harmônica e que consiga, na verdade, não apenas resolver aquela percepção do que está vivendo, mas que consiga também trazer para o convívio harmônico aquela pessoa que está ali proporcionando essa sensação ou esse pensamento inoportuno. Então, eu acho que é buscar, se possível, profissionais qualificados que possam agregar ali, naquele momento, instruções, orientações que possam proporcionar uma solução harmônica ao que se está vivendo. Você está falando e eu estava lembrando aqui, tem um videozinho que tem rolado muito aí na internet, não sei se você já viu esse vídeo, é o padre Fábio, que ele fala e de alguma forma ele vai tratar sobre essa questão do cuidado e que passa pela exclusão. Vou falar só no finalzinho do vídeo, que ele diz o seguinte, que ele espera ter perto dele alguém que no fim da vida, quando ele já não puder ir para o sol, alguém que pega ele, alguém que te pega e coloca no sol, tira do sol, coloca no sol. Minha filha fala para mim quando eu brigo com ela que ela vai me deixar no sol. Olha, eu vou te deixar no sol, ela brinca assim demais. Pois é, porque as duas coisas, posso te deixar no sol e você se ferra, eu posso nunca te levar para o sol. E a gente sabe que precisa dessa questão de ir para o sol, tirar do sol. E isso é um caminho que a gente prepara. E muitas vezes a gente tem que vencer barreiras, vencer conceitos dominantes. É muito importante, Celeste, a gente pensar que se eu excluo alguém, é porque em algum momento da minha vida eu tenho dentro de mim a exclusão. Então, assim, ninguém que não foi excluído, exclui. É porque é difícil você pensar. Isso é forte. Porque se você está excluindo alguém, esse alguém está mostrando algo excluído dentro de você. É espelho. É um espelho. Só que muitas vezes, por isso é que eu evito a gente ficar, pegar pesado em quem exclui. Porque quem exclui tem dentro dele algo que está ferido, que está machucado. E que precisa aquilo ali ser cauterizado. e descobrir de onde vem aquilo que ele está carregando. Por que ele está fazendo aquilo? Porque a tendência da gente é amar e principalmente amar a nossa família. Então, se a gente exclui alguém, imagina uma mãe que exclui um filho. Isso é a coisa mais difícil do mundo para essa mãe excluir esse filho. Então, o que que tem dentro, o que que está nesse psiquismo, o que que está na alma dessa pessoa para ela excluir esse filho? Então, é uma dor muito grande. talvez uma dor muito maior do que essa exclusão que está fazendo. E a importância assim é extraordinária do que você está colocando, né, Lucrécia? É também o fato de que a gente tem que olhar para essa pessoa, para essa família, para essa estrutura que está excluindo. Isso. Porque, na verdade, se não houver a percepção, se não houver esse tratamento, né, essa mudança de conceitos, etc., essa questão pode se perpetuar. E muitas vezes alguém diz assim, ah, não, mas pera lá, Lucrécia, a vida inteira me tratou mal, não me deu atenção, por que que eu vou dar atenção para ela agora? Que tal, para mudar o rumo dessa prosa, né, que tal ser você o agente de mudança? que tal você quebrar essa corrente, né? E às vezes não é fácil você mudar o padrão, não é? Você ressignificar aquilo que você, né, é difícil, é passo a passo que você dá para fazer essa mudança, né? É uma, no início é uma luta e depois isso vai incorporando, vai se tornando diferente. Você está fazendo uma outra inscrição desse movimento e aí realmente você muda com essa pessoa, né? Mas é difícil, então às vezes precisa realmente de um orientador, de mostrar por que que ela trata a mãe ou por que que ela trata, né, a filha ou por que muitas vezes a pessoa que teve uma exclusão, que teve, não é, uma rejeição, ela automaticamente vai ter esse problema com a filha e a gente chama de vínculo, o vínculo afetivo acaba sendo cindido. e essa pessoa começa a ter muitas dificuldades na vida dela porque esses vínculos, vínculo com quem está excluído às vezes está com um vínculo rompido entre pai e mãe. Por exemplo, alienação parental, né? Alienação parental. É um caso típico de exclusão familiar, não é mesmo? Muito, muito, né? Quando um dos parceiros acabam tomando o filho para si, né? Ele toma o filho para si e coloca esse filho contra o outro ex-cônjuge, no caso, né? E nesse caso, nós temos visto, né, que muitas vezes essa criança fica totalmente, que aí vem na escola, né? Que estão dando aí essas crianças com hiperatividade, são filhos de pais às vezes separados e que o filho não sabe para onde olhar, né? Porque não pode olhar para cá, porque um critica, não pode olhar para lá, no final ele está excluído desse sistema porque a mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe. Então, você imagina, às vezes ele fica alienado dos dois, então ele fica desamparado. Isso é uma alienação, né? Às vezes alienação pelos dois lados, às vezes alienação por um, parentalizado por um lado só. Então, isso é muito complexo, é muito importante ver. Mas aí, né? Essa criança está sofrendo. Mas imagina como esses pais estão sofrendo também. Então, nós não podemos só acolher a criança, temos que acolher essa estrutura familiar para ver porque ali tem dois desamparados. Porque se eu desamparo ou se eu alieno, dentro de mim tem algo alienado. Então, eu tenho que primeiro rever em mim quanto adulta para exatamente... E hoje, os tribunais de justiça estão fazendo isso. Estão dando esse suporte, estão trazendo. Por que está havendo essa alienação? Eles já estão olhando com uma visão, graças a Deus, para trás, para ver que isso aí vem dos pais, que não é só uma questão de briga entre o casal. É algo que vem da sua origem familiar. Então, hoje nós temos esse respaldo. E só para aproveitar as colocações, é bom que a gente diga que muitas vezes essa questão da alienação parental, até na amplitude que você colocou mesmo, o pai que fala mal da mãe, a mãe que fala mal do pai para o filho, criando esse tipo de contexto, não acontece só com pais separados, não. Muitas vezes acontece com os pais que estão ali, vivendo sob o mesmo teto, naquele contexto de família. E aí, isso dá um nó na cabeça das crianças, não dá? Com certeza. porque essa incompatibilidade, ela infelizmente, como a amiga falou, ela proporciona ao centro dessa situação, que é a criança, uma perda, uma perda de valores. Ela não consegue, de fato, visualizar, como ela visualiza a família paralela, o que, de fato, é de conteúdo para o filho. se é, de fato, entender os respaldos do pai ou da mãe. Quer dizer, é necessário que, infelizmente, mais uma vez, eu volto a dizer, que se prepare cada vez mais para o dia a dia. E se preparar cada vez mais para o dia a dia, é hoje, buscar profissionais qualificados. Porque o nosso compromisso com o nosso cotidiano, ele hoje é tamanho que, infelizmente, muitas das vezes, nos permite não entendermos por completo aquilo que está ao nosso redor. E muitas das vezes, precisamos definitivamente de auxílio, de auxílio qualificado. É verdade. Só para fazer a colocação, porque muitas vezes as pessoas podem pensar assim, ah, mas espera aí, vou procurar médico, não, não estou maluca, não estou nada, não vou procurar profissional, não vou procurar médico, não vou procurar ninguém. Mas, a gente diz, tem vários processos, né? Se você tem algo que te incomoda, às vezes, você pode compartilhar com um amigo, conversar com um amigo, ouvir, né? Pode conversar, às vezes, com uma pessoa que você considera que tenha, né? Uma boa visualização, um bom olhar para a vida, pode conversar com o seu pastor, pode conversar com o seu líder na sua igreja, né? Isso pode ajudar muito e aí te levar até a percepção de que realmente você já está no estágio e você precisa de ajuda profissional e aí chegar a esse profissional. Isso realmente pode fazer toda a diferença. Uma pessoa excluída, ela pode ter atitudes perigosas, ela pode, muitas vezes, se sentir tão afetada por essa exclusão que ela pode ter atitudes perigosas em relação a si mesmo, em relação aos outros? Com certeza, com certeza, porque foi exatamente o que eu falei agora há pouco, porque no momento que ela faz esse bloqueio amoroso, né? Existe um bloqueio amoroso entre, porque no momento que ela está sendo excluída, né? O amor está sendo rompido ali, tem uma barreira. Então, quando ela não desenvolve o amor naquele desenvolvimento dele, é lógico que mais tarde ele vai até, quando o adolescente, pré-adolescente, começar a exatamente assim, se eu sou excluído pela minha origem, eu marco no meu psiquismo, eu sou um excluído. Então, automaticamente, eu vou para a sociedade, eu vou pedir o quê? Que a sociedade me exclua, porque se a sociedade não me excluir, eu vou achar que meus pais não me amavam, porque houve uma exclusão. Então, quer dizer, eu estou falando em relação à paz, mas isso aí é muito amplo, né? Então, na verdade, todo excluído, socialmente, provavelmente, ele traz com ele uma exclusão familiar, porque a matriz, ele criou uma matriz psíquica, e automaticamente, ele vai, qualquer coisa que alguém, se alguém falar um não para ele, ele vai tomar aquilo como exclusão, e vai virar agressivo, né? E, na verdade, muitas vezes, os pais, uma questão também que eu vejo muito, é que muitas vezes um cliente chega dizendo que foi excluído, que não foi amado, que não foi, mas isso foi a experiência que ele tomou daquele jeito, e que às vezes não é bem assim. Aquela mãe só tinha o amor dela para dar, ou aquele pai, daquele jeito. Ele não tinha como dar o amor do jeito do vizinho, o vizinho dá o amor de um jeito, ele dá o amor daquele jeito, a forma que ele dá de amar, né? Inclusive, Bertrand Helen fala que temos que amar os pais e as mães todos, se bateu, se não bateu, se feriu, se magoou, temos que amar, porque pai e mãe é primoroso, porque eles deram a gente aquilo de mais precioso que nós temos. Eles deram a nossa vida, e isso não tem nada mais primoroso. Então, é importante você muitas vezes reavaliar toda essa questão. Verdade. Eu já preciso de novo para o intervalo, mas eu fiquei com uma curiosidade, tipo assim, o que fazer quando a gente tem esse olhar, porque o amor do outro é diferente, o amor daquele pai, o amor daquela mãe é aquele tipo de amor que eu queria, mas eu não estou tendo. E aí? O que a gente faz? Porque muitas vezes por esse sentimento, a gente pode ter comportamentos malucos, a gente vê tantos jovens que vão para as drogas, vão para mais companhias, vão para álcool, jovens e adultos também, muitas vezes por um profundo sentimento de falta de amor. Eu vou para o intervalo e depois eu tenho essa curiosidade. O que a gente faz quando a grama do vizinho está mais verde, está mais amorosa do que a nossa? é isso aí. Nesse último bloco, eu quero dizer o que eu disse lá no início, né? Nós somos conceitualmente, cientificamente, classificados como seres sociais. Significa que nós precisamos do outro. não vou entrar aqui no mérito daquele coisa da gente ter a necessidade de ficar sozinho, de estar com a gente mesmo, isso é outra história, é outro assunto para ser discutido. Agora, eu quero enfatizar a nossa essência de seres sociais, de precisar do outro, de viver com o outro, né? Viver nessa comunhão. Quando Deus criou o homem, ele olhou e disse, olha, não é bom que esse homem fique só. eu vou fazer uma ajudadora para ele, mas ao fazer uma ajudadora, ele estava fazendo uma companhia, ele estava fazendo alguém para conviver no dia a dia, para trocar, para compartilhar, para usufruir, não é? E isso é fundamental. Por isso, é muito ruim quando a gente tem esse sentimento de que eu não estou tendo o amor que eu queria ou que eu merecia, porque é aquele amor que o outro tem que eu gostaria de ter. E aí, o que a gente faz? Você está me fazendo lembrar uma situação, né? Na minha infância, que minha mãe era separada, eu sou filha de pais separados e que sempre no meu prédio havia uma família que não era, era uma família de portugueses e eles não eram separados. E eles nunca convidavam nós porque nós éramos filhos de pais separados. Era uma... E durante... Uma exclusão, não é mesmo? E isso eu sentia profundamente. Mas, na verdade, mais tarde, quando nós nos encontramos, os filhos dessa família acabaram se perdendo muito. E os filhos da minha mãe tiveram... Todos fizeram faculdade, irmãos médicos, quer dizer, todos com faculdade, todos formados, todos, né, razoavelmente bem sucedidos. e aquela família que eles tinham um padrão tão certinho, tão doriana, né, no entanto, eles se desorganizaram, houve várias coisas muito graves na família. Então, acho que isso é, né, e eu achava aquela grama linda, eu achava que a minha grama era tão, né, às vezes, ah, que chato, minha mãe, mas, de repente, essa experiência foi uma experiência que eu conto muito isso no meu consultório. E, né, na verdade, aquela grama verdinha naquela época não era tão verdinha assim, né, às vezes, era aparentemente tão verdinha e já a minha estrutura, que já parecia mais desorganizada, conseguiu fazer outras organizações. Então, isso é muito importante, né, a gente olhar muitas vezes com olhos carinhosos e tomar pra si aquilo que a gente tem, aquilo que foi possível a nossa família fazer, né, e não ficar olhando pro vizinho o que aquele vizinho tem, porque só aquele vizinho sabe quem realmente aquilo, o que é aquilo realmente, Lucrécia, eu vou incorporar a Lucrécia aqui pra dizer o seguinte, né, isso vale pra quem tá se sentindo menos amado e pra quem tá dando menos amor, né, porque alguém precisa romper essa questão, essa barreira dessa percepção pra dizer, olha, esse amor pode não ser igual àquele, mas é um amor do tamanho do mundo, né, e poder gerar a compreensão, né, que o Antônio Jorge tanto tem falado aqui pra gente, essa mudança de paradigma e que a gente se encontre e possa perceber que esse amor, ele pode ser diferente, mas ele é pleno e ele é bacana e essa questão toda, né. Gente, a gente tá chegando aqui no fim do programa, o tempo tá acabando e nesse tempinho final eu sempre gosto de pedir a vocês que tenham uma mensagem final pros nossos convidados, comentário final e despedida começa por você. Claro. Bom, eu penso que a vida de todos na verdade são fases. Quando a gente olha a grama do vizinho tá mais verde aos nossos olhos naquele momento é porque talvez a nossa fase tá sendo necessária regar melhor a nossa própria grama. Bacana. A gente se baseia olhando pra lá e vendo que lá tá um pouquinho diferente daqui e gostaríamos que aqui estivéssemos tivesse próximo do que tá lá. Então, eu acho que isso é um momento de reflexão pro nosso interior, de voltarmos pra dentro dos nossos verdadeiros momentos e vir aonde necessitamos de corrigir alguma coisa que nos esteja caminhando bem. E talvez seja a sensação da exclusão, como foi dito no bloco anterior, existe reflexos imprevisíveis, mas existe também a percepção de vermos que precisamos modificar o cenário que estamos vivendo. Porque a insatisfação ela não é só como a gente já falou, não é só de quem tá sendo excluído, mas de quem tá excluindo. Então, é necessário se fazer algo que modifique esse cenário. É o que você tá dizendo, né? Quer dizer, aquela questão de que é preciso agir. Qualquer um pode agir. E quando a gente não tem a capacidade de agir ou de reagir é porque a gente tá precisando de ajuda. Deve se buscar um profissional. Com certeza. Eu vejo a questão essa, né? Ele gastou o tempo quase todo, então tu tem que ser rápido. Se você tá excluindo, né? Olha pra sua exclusão interna, né? E não olha pra pessoa que você tá excluindo porque, na verdade, ele só tá refletindo algo que tá dentro. Então, procura olhar pra si, se curar, e daí você vai parar de rejeitar o outro. Independente do que o outro esteja significando, essa rejeição tá dentro, ela não tá fora. Algo que tá impedindo, né? E as relações, realmente, eu sempre acredito que o meu regador pode ser diferente do regador do vizinho. Eu posso regar, eu posso molhar com balde e ainda assim molhar, né? Garantir toda a estrutura. e não preciso ser um regador, né? Então, acho que essa questão é sempre você incluir. Se você tá excluindo, se você não tá conseguindo incluir, é porque você tá precisando de ajuda. Porque, e às vezes, muitas coisas, nós não falamos nem 10% das razões que um indivíduo exclui o outro. Com certeza. Mas, muitas razões existem pra que você exclua. Não é simplesmente eu tô excluindo porque eu não quero olhar ou por... Eu acho que isso aí é muito pequeno. Eu vou precisar te interromper pra terminar o programa porque senão o Paulo vai tirar a gente do ar, tá bom? Muitíssima obrigada pela presença de vocês. A gente é que agradece. Pela sua participação também. E a gente termina aqui com a Mônica Oliveira cantando ainda um pouquinho de boa música pra gente. Paz. A Mônica Oliveira Tua graça me basta Quero encontrar um lugar de louvor e a certeza que a paz se cumprirá Em meu avesso eu me prostro Te amo Não quero só olhar pra dentro de mim E quando eu ouço Tua voz Senhor sinto o temor sinto o fresco de um pai que acalma o meu coração Tua voz Tua voz Tua voz